Oi gente, voltei depois de bastante tempo com uma sequência de vlogs emendando as turnês. Há uma semana voltamos pra casa, agora vamos ficar um tempo dormindo em casa e cantando aos finais de semana e também em evangelismos. A nossa rotina com a música, graças a Deus, é sempre bem puxada e a gente mostra tudo nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no meu site sempre tem agenda e aqui no canal sempre tem vídeos novos, então não esquece também de se inscrever, tocar sininho e lá lá. Com a correria dessa volta aí de turnê, eu não consegui sentar pra fazer um vídeo mais demorado, com temas mais profundos ou coisas que eu tenho que fazer um roteiro. Então me veio uma ideia lá, chegou nas caixinhas de perguntas, ali no Instagram, perguntando como é que faz pra dicas práticas pra fazer uma mala com pouca coisa. O Clebre, estamos há 12 anos vivendo da música, fazendo turnês de 2 a 3 turnês longas por ano, longas com mais de 30 dias. E no intervalo delas a gente faz algumas turnês de 10 dias, 15 dias, então a gente ficou meio craque em fazer mala. A minha mala, eu vou ver se eu consigo tirar uma foto ou fazer aqui uma demonstração pra vocês, mas é uma mala pequena, assim, quando você pensa pra 40 dias é uma mala pequena, mas é uma mala que cabe muita coisa. A do Clebre é menor ainda e a gente faz caber tudo o que a gente precisa nessa mala. O que eu levo fora da mala? Só sapato. Independente do tamanho da viagem, eu levo dois pares de sapato, só dois pares de sapato. Então eu sempre procuro um sapato preto bem confortável e levo um outro sapato neutro também. Bolsa é uma só pra vida e pros cultos. Você precisa pensar primeiro na sua realidade, né? A minha realidade é bem diferente, né? Eu só vou de igreja em igreja, então eu levo basicamente roupa de igreja, pijama, roupa pra viajar, que é calça jeans, pra ser bem confortável e camisetas e pijama. A realidade de vocês é diferente. No que vocês viajam? Férias? Vamos supor que você vai pra praia. Se você vai pra praia, passar, sei lá, 10 dias na praia, você precisa levar biquínis, sungas e, gente, não é 20 conjuntos, 20 sungas? É tipo dois, sabe? Ninguém vai ficar reparando. Ah, ela tava com medo do biquíni ontem, hein? Só você tá ligando se você tá repetindo ou não. Você pode levar dois e faz um preto inteiro e um estampado e cruza entre eles. E é isso que eu vou falar, por exemplo, no meu caso, uma saia preta, uma saia nude, um vestidinho preto, um vestidinho estampado. Nem levo muito vestido, mas ideias, né? Blusas pretas, blusas nudes e de cores que combinem entre si, gente. Roupas que combinem entre si. A mesma saia dá pra usar com todas as blusas, todas as blusas, com todas as saias e com todos os sapatos. Pensa, imagina a sua roupa vista, se você não consegue imaginar ainda, veste a roupa, tira uma foto, tem essas fotos na galeria do seu celular, vê o clima, veja o clima de onde você vai e planeja isso. Eu levo roupas que não amassam, quando, sempre que possível, a maior parte é roupa escura, porque tá empoeiradinha e ninguém vê. Ah, mas tá frio. Eu levo roupa de calor e levo uma ou duas blusas. E é isso. Sabe, você não precisa ficar levado, não precisa e não pode, senão você não vai ter uma mala pequena. Cinco jaquetas, três jaquetas. Imagina, eu levo uma jaqueta grossa, eu levo uma blusinha de mão comprida preta. Com isso eu já fazia a festa. Mas tá, voltando pra praia. Você vai na praia, tá? Você vai na praia nas férias de janeiro. Vai tá calor, tá bom? Vai tá calor. Então você leva dois biquinis, dois shorts jeans, uma calça jeans, caso você vá sair pra algum lugar à noite, alguma coisa assim. Umas, algumas blusinhas ali, quatro blusinhas, é, pra ir variando, né, com shorts. Uma jaquetinha, caso esprit, é, um tênis, caso você vá sair com a calça jeans à noite e tal. A minha rasteirinha falou, gente, vocês vão na praia de chinelo e volta de chinelo. E quando vocês forem sair pra comer pizza, vocês vão tá com tanta preguiça que vai querer chinelo. Então não fica levando sete pares de sandália, sabe? Não vai usar. Pijama, né, calcinha sutiã, cueca, né, tudo isso que eu tô falando de short e biquíni, vocês adaptam pro masculino, tá, gente? Bermuda jeans, calça jeans, camiseta, sunga, tal, boné, enfim. Mas o que eu tô falando, você não precisa levar, tipo, ah, mas eu vou passar dez dias, vou levar cinco blusinhas? Sim, porque você pode lavar se ela sujar primeiro. Você não pode usar dois dias sem lavar, né, gente? Gente, desodorante, né? Passa um desodorante e você não vai suar e feder a blusa em um dia que você não possa mais usar a blusa. E se acontecer, você lava, pendura e no dia seguinte ela tá seca pra você usar de novo. Ai, não quero lavar roupa. Sabe, não é um trabalho tão grande assim. Coisa importante, você vai na praia, pensa, você vai na igreja? Vou na igreja nesses dias, né? Tem um sábado, tem um domingo, quero ir na igreja. Pega uma roupa leve, uma roupa, gente, pensa em uma roupa, uma, uma saia, uma blusa e uma sapatilha. Nem precisa levar salto, gente, tá de férias, sabe? Tá de férias. Uma sapatilha, uma saia, uma camiseta. A jaqueta, a jaqueta que você tá levando, caso esfrie, você queira sair à noite, já leva uma mais bonitinha pra ir pra igreja, caso esfrie. Ah, vou levar roupa de academia. Pensa, seja realista, você vai fazer academia? Eu vou sair aqui cinco dias, não vai fazer falta, eu quero realmente descansar, então não vou levar. Não leva. Se você realmente for fazer, aí tudo bem, você leva. Já tá levando o tênis, aí leva o top, uma roupa, tá, gente? O top, a coisa e a coisa. Vocês entenderam, né? Lava o top todo dia, gente. Ficar empanturrando a mala, sabe? Não faz sentido. Eu que posto todos os cultos no Instagram e no Facebook, no dia seguinte ao culto, o que eu faço? Eu vou revezando as roupas, né? Vou misturando, né? Essa saia com essa blusa, com esse vestido, com esse sapato, isso, não sei o que. Usei essa roupa, ela vai pro fim da fila. Aí eu vou usar só daqui a alguns dias e tento usar com uma combinação diferente. E isso eu tô pensando porque eu posto. Porque se eu não postasse, eu não tava nem aí. Porque quem me viu hoje não vai me ver amanhã. Quem me viu ontem não vai me ver hoje. As pessoas não estão tão preocupadas com a sua roupa. O principal da viagem é você se divertir. Nossa. O Kleber é mais fácil ainda, né? Ele leva três calças jeans, o terno, uma calça social e algumas camisetas e pijama e cueca meia. Acabou. A gente tem que trabalhar muito mais dentro da nossa cabeça do que dentro da nossa mala. Porque a gente acha que todo mundo vai reparar se a gente repetir uma roupa. Ou que todo mundo vai reparar se eu repetir roupa. Era só isso, né? Que eu tinha que falar. Ninguém tá prestando muita atenção nisso. E se prestar, gente... E daí, né? A gente repete roupa, mas a roupa não é descartável. A gente lava e usa de novo, e lava e usa de novo. O que não pode ficar usando é roupa pedida, né, gente? Vamos lavar essa roupa. Eu não sei se vocês abriram o vídeo achando que ia ter uma dica mirabolante. Mas não é. Olha o clima, roupas que combinem, roupas que não amassem muito, que não sugem demais. Se você for muito desastrado, roupas escuras. Poucos sapatos, tá bom? É chinelo, rasteirinha, um tênis. Um. Um de cada um. E a frase do vídeo é... Ninguém tá reparando tanto assim na sua roupa como você pensa que tá. Você pode tá muito bonita. As pessoas vão reparar que você tá bonita. Elas não vão reparar que você tá usando a mesma roupa de antes de ontem. Então, desapega disso. Sabe? Desapega. Usa roupas confortáveis. Roupas que você gosta. Que você vai ficar feliz. Não vai ficar se ajeitando o tempo todo. Vai ficar bem confortável. Enfim, gente. Um vídeo rápido, simples. Com dicas meio óbvias. Mas, às vezes, coisa que a gente não para pra pensar. Na hora de fazer, a gente sempre fala... Ah, e se tiver frio? E se tiver calor? Mas e se eu precisar? Você não vai precisar. Tá bom? Você não vai precisar. Acredite em mim. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Na semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho